Olá, meninos e meninas do quinto ano de Feira de Santana, como estão? E aí, preparados para mais uma videoaula? Vamos lá saber sobre o que estudaremos hoje? Nossa aula é de linguagens E nós vamos estudar sobre o verbo. Eita, o verbo de novo? É, o verbo. A gente já observou a importância, não é? Dessa classe de palavras que aparecem aí em várias utilidades, né? Na nossa comunicação, seja ela falada, seja ela escrita. E a gente já viu como o verbo faz falta quando não aparece uma frase, para que se complete o sentido, né? Se complete aí a comunicação. E a gente vai continuar estudando sobre o verbo, né? Que é uma denominação, uma palavrinha tão pequena, contendo aí tão poucas letras, mas que abrange aí um mundo de informações que são muito importantes para que a gente tenha conhecimento. Mas aí, para começar essa aula, né? Falando aí sobre o verbo, a Pró colocou essa imagem aí de Luiz Gonzaga, conhecido como Rei do Baiano. É uma pintura aí, né? Já que a gente está aí no mês de junho ainda, né? Falando aí das festas juninas. Então, aí é um grande exemplo, né? De cantor, de compositor, que grata aí os ritmos relacionados à cultura nordestina e principalmente aí ao forró, né? Ao Baiano, as músicas aí que estão direcionadas justamente a essa época do mundo. E aí, é um representante da cultura nordestina, que faz com muita riqueza, muito valor essa representação para o Brasil e para o mundo todo. Para começar, então, a gente vai ouvir, então, a música de Luiz Gonzaga. Vamos lá? Olha para o céu, olha para o céu, meu amor. Olha para o céu, meu amor. Vê como ele está lindo, olha para aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta, que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Foi numa noite igual a esta, que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, chote baião no salão. E no terreiro, o teu olhar que incendiou meu coração. Pronto, então, aí escutamos a música de Luiz Gonzaga. E aí, para a gente complementar as informações trazidas no vídeo, já que a gente pôde apreciar aí a melodia, o som da canção, olha para o céu. Uma composição aí, uma composição aí escrita por José Fernandes, junto com Luiz Gonzaga. A própria também trouxe o texto da música, né? Para a gente observar aí os versos, os estropos que fazem parte dessa composição. Então, a gente vai fazer a leitura do texto, depois de ter ouvido. A gente vai fazer a leitura das palavras dos versos que compõem a canção, olha para o céu. Vamos lá? Olha para o céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha para aquele balão mutil. Como no céu vai sumindo. Olha para o céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha para aquele balão mutil. Como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta, que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, pois era a noite de São João. Havia balões no ar, chote baiano salão. E no terreiro, o teu olhar incendiou meu coração. Olha para o céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha para aquele balão mutil. Como no céu vai sumindo. Olha para o céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha para aquele balão mutil. Como no céu vai sumindo. A gente observa aí a presença das rimas, não é? A presença dessa organização de estrutura do texto. Por ser aí um texto poético, né? Formando aí os textos poéticos, que são as músicas. Mas aí, falando de estrutura do texto, a gente já observou essas características. Falando das informações, a gente observa aí que a música fala das festas juninas, né? Das músicas, dos enfeites, de como o céu fica bonito, iluminado aí pelas estrelas, pelos fogos de artifícios também, né? Que são aí soltados, né? Durante as festas. E aí, toda a questão do amor, da paixão, das músicas trazidas aí por essa festa que a gente já viu que é tão rica culturalmente. Mas voltando aí ao nosso assunto, né? Ao assunto dessa videoaula, que é o verbo, é muito importante a gente observar aí a presença dos verbos nesta canção. Então, como é que a gente pode identificar, observando essas palavras aí, quais são os verbos que aparecem? Aparecem aí diversos verbos, né? E a gente vai procurar por alguns. Vamos lá? Olha só a palavra olha, vê, está, olha novamente. A palavra olha, inclusive, aparece no próprio título, não é? Vai, sumindo, olha, vê de novo, está, olha, vai e sumindo. A gente vê as palavras se repetindo principalmente porque são estrofes que se repetem, né? Por ser uma canção, há estrofes que se repetem, chamados aí na música de refrão. Então, utilizam aí as mesmas palavras. Olha só a palavra agora. Foi, deste, estava, era, havia, incendiou, olha novamente, vê, está, olha, vai, sumindo, olha, vê. Está, olha, olha novamente, vai e sumindo. Então, a pró-identificou aqui alguns dos verbos, né? Que vai aparecendo no decorrer das palavras que aparecem na composição do texto dessa música, olha para o céu, a música de Luiz Gonçalo. O que a gente pode observar em relação aos verbos? A gente já viu aí várias questões, várias características dessa classificação de palavras. A gente já observou que as palavras, elas recebem classificações diferentes, porque as palavras, elas têm funções diferentes dentro do processo de comunicação. Seja ele falado ou seja ele escrito. Uma dessas classificações é justamente o verbo. E aí é importante a gente revisar o que é verbo. Verbo é uma palavra que é indicação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. É importante a gente destacar também que os verbos podem aparecer no passado, no presente e também no futuro. Esses são os tempos verbais. A gente viu também que os verbos, eles apresentam pessoas, não é? Ou seja, aqueles que estão aí praticando ou sofrendo as ações. Então, aí tem primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. A primeira pessoa é eu, segunda pessoa é tu e a terceira pessoa é ele ou ele. Que são aí determinados por pronomes. Essas primeiras pessoas aí, segunda, primeira, segunda e terceira pessoa, elas formam aí o singular. Porque a gente está se referindo a uma pessoa só. Não é tanto eu, quanto tu, quanto ele ou ela. Se referem aí ao singular. São primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Porque a gente viu que os verbos são palavras variáveis. Então, eles mudam, né? De acordo com o que vai sendo utilizado. E ele varia em pessoa e varia também em número. Podendo aparecer no singular e podendo aparecer no plural. E aí, quando a gente fala de plural, a gente também tem a primeira, que é nós. A segunda pessoa, que é vós. E a terceira pessoa, que é eles ou elas. Aí são as pessoas do verbo quando a gente está falando de plural. É importante revisar também que, assim como as outras palavras, os verbos possuem sílaba tônica. E a prova já explicou que sílaba tônica é aquele pedacinho da palavra que, na pronúncia, sai com um som mais forte. A gente pronuncia com mais força. E aí, quando a gente pronuncia uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora do que as demais. É o que chamamos de sílaba tônica. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem números variados. E é o que a gente vai conhecer um pouquinho agora. A gente já viu isso, a Pró trouxe aqui em exemplos mais práticos, né? Para a gente visualizar como essa localização da sílaba tônica traz classificações diferentes. Então, quando a gente identifica a sílaba tônica de uma palavra, a sílaba que tem maior intensidade sonora, vindo com o acento ou não, a gente identifica aí pela localização, que pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima sílaba da palavra. Lembrando aí que as palavras podem ter, né? Uma sílaba, duas, três, quatro ou mais. Quando a sílaba tônica é a última sílaba, a gente chama essa palavra de oxítona. Exemplo aí, café, cipó, vp. Aí são outros tipos de palavras, mas isso também acontece com os verbos. As paroxítonas são as palavras onde a sílaba tônica é a penúltima. Penúltima, exemplo aí, fútil, tórax, táxi. E tem também as proparoxítonas, que é quando a sílaba tônica é a anultipenúltima. Contando aí de trás para frente, né? A gente conta a última, penúltima, antepenúltima. Como se contasse um, dois, três. E aí os exemplos são a árvore, lâmpada, número. A pró, então, selecionou alguns dos verbos encontrados, né? Destacados lá na música de Luiz Gonzaga e anotou ali do lado. Então a gente, a pró colocou, olha, vê, vai, desce, havia e também incendiou. E aqui tem uma tabela, onde a pró fez uma separação relacionando aí as características dessas palavras, né? Desses verbos. Então a gente observa aí, ó, na primeira coluna, a pró colocou os verbos que estão aí relacionados aos verbos da lista. A gente observa lá dentro da, na lista aqui, estão os verbos como eles apareceram na música. Então eles estão conjugados num modo, num tempo. Aqui nessa coluna, né? A pró colocou os verbos de onde eles saíram, né? Sem a conjugação. Então eles estão aqui no infinitinho. Como é que a gente observa? Olha, vendo o verbo, olhar. Termina então aqui em AR. A gente pode observar outras classificações ou outras características desses verbos também. Além de definir de qual verbo ele partiu, a gente pode identificar a pessoa, se é primeira, se é segunda ou se é terceira pessoa. E também o número, se é singular ou se é plural. Singular, quando se refere aí a uma pessoa só, né? Tanto faz ser a primeira, a segunda ou terceira pessoa. E número, quando é relacionado aí ao plural, quando é relacionado aí a mais de uma pessoa. Então pode ser aí o nós, o vós, ou eles ou elas. Tanto faz ser a primeira, segunda ou terceira pessoa. Então a gente também identifica o plural. A intenção é de ter mais de uma pessoa praticando a ação ou sofrendo a ação. A gente consegue identificar também a sílaba tônica. Ou seja, a sílaba em que a entonação sonora é mais forte. Nós conseguimos observar também, quando o verbo ele está conjugado, né? Dentro de um tempo, de um modo, a sua terminação. Ou seja, né? O radical, que é a parte principal da palavra que é conservada diante das várias modificações que o verbo ou a palavra pode sofrer. Mas a terminação que vai ser correspondente aí ao tempo, né? E ao modo que o verbo estiver inserido. E também a gente consegue identificar o tempo. E também o modo, né? O tempo em que o verbo está. Porque se ele está conjugado, ele pode pertencer aí ao interativo, pode pertencer ao modo indicativo. Se ele está também conjugado, ele pode pertencer aí ao passado, ao presente ou ao futuro. Quando a gente observa o tempo do verbo. Então vamos começar a observar esses verbos, né? Foram selecionados, tirados lá da música. Então o primeiro que a Pró colocou na lista aqui foi olha, olha para o céu, meu amor. Então a palavra olha, o verbo olha, vem do verbo olhar. E quando a gente observa aí, a forma como ele foi conjugado. A gente percebe que ele está na segunda pessoa do singular. Nessa palavra, a sílaba tônica é o IAR. E a terminação conservou-se o radical, que vai aí o OLH, mais a terminação A. E quando a gente observa o tempo, a gente percebe aí o imperativo afirmativo. Olha só a intenção de dar uma ordem, né? Fazer um pedido, olha, olha. Então o modo aí é o imperativo. Agora a gente vai observar outro verbo, ver. Ver, vem do verbo ver. Está vendo que termina em R? Está aí na segunda pessoa também do singular. E aí é como é monossílabo, né? A gente vê aí que a sílaba tônica ou não tem a sílaba tônica, porque tem um acento circunflexo. A gente percebe que é uma sílaba onde há essa entonação mais forte. Mas aí a gente não conseguiria identificar se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, porque a gente não sabe, é uma sílaba só, então não tem nem última, nem penúltima, nem antepenúltima sílaba. A gente chama aí só de sílaba tônica. Aí tem a terminação. O radical aí formado apenas pela letra V mais a letra E. E o tempo, a gente percebe que também, né? V está dando aí a intenção de ordem, de pedido, também está no imperativo afirmativo. O imperativo não tem tempo, né? De presente ou passado ou futuro. A gente só divide entre afirmativo e negativo. Vamos para a próxima palavra, ó. Vai. Vai é um verbo irregular. Esses verbos irregulares, né? De acordo com o tempo e o modo, eles sofrem modificações, principalmente no seu radical. Então, eles são conjugados com modificações na sua estrutura da palavra. Então, a gente observa aí, vai, vem do verbo ir. E quando conjugado nesse tempo aqui, que é o imperativo afirmativo, a gente observa uma mudança muito grande no radical, não é? E aí o ir é da terceira conjugação, né? É ir. E conjugado aqui, ó, como vai, ele está na segunda pessoa do singular. A sílaba tônica aí também a gente não identifica, né? Porque ele também é monossílabo. Vai. E a terminação, como é o verbo irregular, né? Há mudanças no radical. Então, é algo que vai variar de verbo para verbo. Não é algo que está aí determinado, a terminação. Por conta de ser um verbo irregular. O tempo, a gente identifica também, está no modo imperativo. E o modo imperativo, não tem tempo, né? De presente, passado e futuro, apenas afirmativo ou negativo. E nesse caso aí é o afirmativo. Agora a gente vai passar para deste. Deste vem do verbo dar, tá vendo? Primeira conjugação, terminada em AR. Quando a gente observa a pessoa, aí o número da, né? Deste está aí na segunda pessoa do singular. Porque aí eu uso tu, né? Tu, deste. A sílaba tônica é o des. Ó, deste. A gente identifica aí que é a última, penúltima sílaba, né? Tem duas sílabas, deste. Então, a penúltima sílaba. A terminação aí permaneceu radical, né? Conservou aí o des. E a gente observa aí o B como radical. E o final, este. Que é algo que vai permanecer, né? Nos verbos terminados em ER toda vez que eles estiverem no pretérito perfeito do indicativo. Que é o tempo em que deste está. É muito importante a gente observar as terminações, porque elas são algo que são conservados dependendo do tempo. É através das terminações que eu percebo o tempo e o modo em que os verbos aparecem, porque elas se conservam, né? Existe uma forma dos verbos terminados em AR aparecerem, dos terminados em ER aparecerem, dos IR também aparecerem, dependendo do tempo e dependendo do modo. Então, principalmente quando a gente fala do modo indicativo. Então, há uma conservação dessas terminações. Então, é muito importante se atentar às terminações dos verbos. Quando eu quero conjugá-los, ou também quando ele já está conjugado e eu quero perceber em que tempo eles estão. Porque eles permanecem. Vai mudar o radical, que é a parte principal da palavra, né? Vai ser conservado. Mas o final é sempre o mesmo, né? Dependendo aí do tempo em que eles estivessem sendo conjugados. Vai permanecer o mesmo. Aí a gente vai para outro verbo encontrado na música, ó. Havia. Havia, ele pertence aí ao verbo haver. Que também é aí, ó, da segunda conjugação, porque termina em ER. No caso, quando eu falo havia, é a terceira pessoa do singular. No caso da música, né? Porque essa terminação poderia ser usada para a primeira pessoa também. Então, é interessante observar o contexto em que o verbo foi inserido, para a gente também entender em que pessoa ele poderia aparecer. Aí, ó, sílaba tônica. A gente observa aí a sílaba com entonação, né? Mais forte é ver. E aí a gente observa aí o radical da palavra conservado, mas a terminação ia. E o tempo, pretérito, imperfeito, do indicativo. Quando a gente chega aqui, ó, em incendiar, aí a gente observa aí que vem o verbo incendiou, né? Incendiar é o verbo na sua forma infinitiva, termina em AR. E aí incendiou está na terceira pessoa do singular. A sílaba tônica aí é o OU. A terminação conservou radical e terminou em OU. E o tempo, pretérito, perfeito, do indicativo. Então, é muito importante a gente observar aí as terminações, observar de qual verbo, né? Eles partiram para a gente entender que essas terminações estão relacionadas ao tempo e também ao modo em que os verbos foram conjugados. Então, ó, de olho nos verbos. Diante disso, né, agora é com você. Anotem aí aquilo que vocês acharam interessante. Podem voltar à aula, né? Se acharem, precisam anotar mais alguma coisa. E aí a gente vai dando continuidade com a atividade aí que o seu apro ou o seu professor preparou para que vocês respondam a partir da explicação dessa videoaula. E aí a gente se encontra, tá bom? Para falar de verbo ou para falar de outros assuntos também. Até logo!